Oi, eu sou o Matheus E esse é o Matando o Matheus, a grito E hoje nós vamos mais uma vez expor a verdadeira família tradicional brasileira Que não é aquela que a gente tem visto sendo representada ultimamente na mídia de forma pejorativa A gente vai mostrar aqui, gente, a família que talvez seja a sua família também, né? Aquela que a gente conhece bem Aquela família que se ama, mas também que se atraca, que briga, sabe? Que rola chinelada na cara às vezes, mas no final fica tudo bem Eu tenho um problema com a minha animosidade, de verdade, eu tenho um problema Essa é uma série de vídeos muito querida por vocês aqui no canal Afinal de contas, eu acho que todo mundo se identifica, né? Com essa família tipicamente brasileira Que não é nem aquela família, né? Super conservadora às vezes, né, gente? Temos também, é claro que temos também, né? Mas nós temos muitas vertentes da família brasileira Que eu acho que a gente precisa representar aqui, sabe? Tem coisas, gente, que eu acho que é difícil você se identificar fora do Brasil As pessoas fora do Brasil Como, por exemplo, essa família aqui, gente A menina já está aqui, gente Com o sobrinho no colo E tem outro lugar que você vai fazer essa ação O que é sair correndo na vaca com a criança no colo? A criança, gente, nossa, a criança, assim, ficou completamente sacudida, né? Os órgãos já estavam todos embaralhados lá dentro O que é que você lembrou? Virou no abesso Nossa senhora A criança virou um milky shank ali correndo da vaca E, assim, é uma coisa que, por mais que seja absurdo É comum até Eu já corri de vaca também Foi desesperador, gente Porque quando você vê uma vaca Um misto daquele tamanho Correndo atrás de você Nossa, assim, eu acho que eu nunca corri tão rápido na minha vida Que meio doce vai correndo Deixei tudo pra trás Eu pensei, gente, eu vou morrer Porque se a vaca passasse por cima de mim, era meu fim Gente, eu entendo o desespero dessa garota Vocês já correram de uma vaca na vida de você? Gente, deixa aqui nos comentários Eu gosto do som que ela faz Que é tipo assim E a criança só assim, ó Eu gosto que a criança fica tão perplexa Que a criança não emite nenhum som Não O momento que ela vê a vaca Correr de animais É já, gente Uma atividade tipicamente brasileira Principalmente se você anda de carro ou de moto Sempre vai ter aquele vira-lata Normalmente vira-lata caramelo Correndo atrás da sua moto, né? E aqui a gente tem também uma variação, gente Que são as malditas cabras Cabra pra mim é um bicho satânico Porque é um bicho que realmente não tem uma coisa de Deus nele Eu acho que falta uma crisma na cabra Quem sou eu? Anjo ou demônio? Porque cabras são atentadas E não sei Elas atentam contra a humanidade É porque elas são meio agressivas São agressivas as cabras Ah, eu não gosto de cabra Eu nunca tive Sempre tive pavor de cabra E até cabeça dura também, né? É, a minha família tinha uma cabra Nossa, eu olhava assim pra ela Ela olhava pra mim Eu ficava, meu Deus Nossa, ela olhava de um jeito assim Pensando Eu vou te matar, seu piadinho É, um plano Eu sempre tive pavor de cabra E aqui, ó A gente está justificado o medo de cabras Porque cabra, gente Elas têm uma coisa De correr atrás das pessoas E de dar bundadas E cabeçadas De forma agressiva A mulher ali, gente Não tem como Nem a população inteira Os vizinhos reunidos Conseguem parar Esse bicho maldito E ela já dá um strike Numa mulher tão forte Não, é Eu adoro que a cabra Uma das coisas que eu mais Uma das coisas que eu mais gosto De um ataque das cabras É que a cabra Ela Ela pega pressão pra trás É É igual o carrinho de pressão Que você puxa pra trás Primeiro Pra depois ir A cabra, ela sempre pega uma pressão Ela vai pra trás É um impulso, né? Eu não sei o que se passa na cabeça dela Ela começa a andar pra trás ali Como se estivesse preparando o turbo É Aí ela solta com tudo Bem no c***, mulher Ai Amo que muda de câmera Tudo em paz De repente Chega a vizinhança toda correndo Tá, cabra E a cabra parece que ela não gosta De uma pessoa específica É, uma pessoa específica, né? Se bobear, ela não foi com a cara Dessa mulher Vou arrebentar essa mulher E os vizinhos, né? Os vizinhos ali Eles tentam ajudar Mas não tem como Meio que desistem Porque também estão com medo Vizinhos, né, gente? Porque tem aqueles vizinhos Que são quase parte da família brasileira mesmo Os vizinhos, às vezes Quando você mora na vizinhança Há muitos anos Os vizinhos começam a fazer parte da família Participam das festas de aniversário Sabem tudo sobre você É a família que não é de sangue, né? Mas às vezes Também tem aqueles vizinhos Que já estão com tanta intimidade Ou não intimidade Mas cara de pau Que ultrapassam os seus limites Causando aquele incômodo, né, gente? Que a gente sempre tem com vizinhos, né? Nossa amizade acabou Agora Sai da minha casa agora Sai da minha casa Como essa daqui, gente Que já está ali Se a vizinha não vai ceder o Wi-Fi Ela vai roubar A mulher aqui, gente Está ali, né? Alegando que ela usava A senha do Wi-Fi Da vizinha E a vizinha trocou de senha Como assim? Ai, não pode, gente? Isso é crime Vai trocar a senha do Wi-Fi Que eu utilizo? Mulher, como é que você se mudou, mulher? Não, mas você não pode sair de uma casa Sem dar uma satisfação a mim, não, mulher Eu fiquei sem internet esses dias todinho Sem internet esses dias todinho E eu dizendo Meu Deus, por que é que eu não tem internet? E procurando, e procurando Sua casa Eu acho que muita gente vai se identificar com isso Eu já roubei o Wi-Fi, sim Principalmente quando o Wi-Fi era uma coisa ainda nova, né? Que nem todo mundo tinha Eu ia pra porta de um vizinho Na verdade, eu saí pela rua, né? Com o dispositivo móvel Dispositivo móvel E eu saí, assim, com o Wi-Fi ligado E eu fui caminhando pela rua, assim Deixa eu ver onde é que vai ter um Wi-Fi livre Aí eu descobri que tinha uma casa lá Gente, era a casa mais chique da rua, inclusive Tinha um Wi-Fi que não tinha senha Aí eu pegava meu celular, gente Sentava lá na casa do vizinho, na frente Ficava lá baixando Angry Birds A minha mãe, ela ficava reclamando Da velocidade da internet dela Na casa dela, ó No apartamento E aí um dia foi o técnico lá resolver Ele descobriu que tinha, tipo, uns 15 aparelhos Conectados na internet E a minha mãe mora no primeiro andar do prédio Aí quando a gente olhou pela janela Tinha uma criançada, assim Nossa Bem embaixo, assim, do apartamento Era sem senha? Ah, acho que a senha era, tipo, um, dois, três, quatro, cinco, sabe? A senha mais segura de todas, né? Faz muito tempo que eu uso Eu vou continuar usando Enquanto você existir aqui Eu vou continuar usando a internet dela A sua internet Sabe por quê, mulher? Por quê? Eu ando por casa, eu ando três dias Mas eu venho pra aqui, pra essa calçada todos os dias E vai ser a sua internet Que eu vou usar A mulher, gente Exigindo os direitos dela, né? Ela tá ali como Faltou ela levar um advogado Eu não quero saber Você vai me liberar esse Wi-Fi Mulher, por favor, libera Se ela se mudar Ela vai atrás Eu não vou botar internet Eu não vou pagar R$60,00 de internet Se eu tenho a sua Bota a senha, mulher Bota a senha Bota a senha Ih, gata A partir de hoje Eu não vou ficar sem fazer ligação Pra meus filhos As coisas Precisando e você não me enganar Viu? Não faça mais nunca isso Você pode se mudar Pro fim do mundo Eu vou atrás de você Se ela se mudar Ela vai atrás Então não tem como correr É melhor liberar Isso não é uma vizinha, né? É um imposto É Você tem vizinhos assim? Porque se você não tem vizinhos assim Provavelmente você é o vizinho assim Você é a ladra de Wi-Fi Da sua vizinhança? Nosso Wi-Fi aqui tá tão decadente Que eu tô pensando em começar a roubar já, tá? Pelo amor de Deus A minha tia tá numa competição Pra ganhar um colchão Quem ficar mais tempo nele Ganha A foto da tia A foto, gente Todo mundo ali A tia está assim, né? Feliz ali no zap zap Tranquila Todo mundo ali no sofá Pra não sujar seu futuro colchão Olha o pezinho, gente Olha os dedinhos pra cima Assim, não é o conforto, sabe? Na parte de Deus ali Pelo menos tá sentada no colchão Ah, é uma prova de resistência Que talvez eu aguentaria, sabe? Sentado Oi, Boninho, querido Tudo bem? Fica parado Ah, eu até deitava nesse colchão ali Eu falava Ah, licença Com licença Saia da frente Eu vou deitar aqui A minha mãe uma vez Participou na competição Pra ganhar desconto Na televisão Na televisão, né? Que era uma fraude, na verdade Que era uma fraude Era uma fraude Será que você tem esse vídeo ainda? O que foi que você pegou? Eu peguei a televisão Ah, eu vou ter que pagar Isso é uma coisa que atrai brasileiro, né? É Promoção Falou promoção? Não importa o que seja, gente Já se forma a fila Não, e a promoção da televisão Minha mãe caiu num golpe mesmo Porque era tipo A televisão era, sei lá Vamos botar Mil reais Só que aí a promoção Fazia por 990 É uma promoção ridícula E todo mundo lá, né? Querendo Tá dando onda lá Minha mãe chutou uma mulher Pra pegar a televisão Falando de família, né, gente A gente tem muito amor Pelos nossos parentes Pela nossa família Mas não tem como Sempre vai ter aquele parente Assim Que Hum Dá vontade de botar a vassoura Atrás da porta Porque não tem condições A vontade realmente Assim, é de É, aquela pessoa que realmente Dá vontade de você cortar o galho Da árvore genealógica, né? E pular fora Porque tem uns parentes Gente, que é difícil conviver É difícil Principalmente quando você não pode correr, né? Principalmente em datas especiais Assim, que não tem como Você vai ter que lidar com a pessoa Então assim Ou você atura Ou surta realmente Ou você finge que tá tudo bem Ou você surta Não tem condição Estou sentindo Minhas forças indo embora Às vezes é mais fácil aturar Porque se você brigar Não adianta Você vai ter que ver a pessoa de novo De qualquer forma Então às vezes é melhor você ser falsa, né? Aqui a gente tem esse exemplo perfeito De um parente sem noção Nossa Nossa, lá em casa tem um óleozinho bom Pra passar nessa porta Depois você me leva de trazer Plantinha Aqui tá precisando de água, hein? Ela não tá gostando de ficar aqui, não Esse rack, ele é bom, né? Você vê que mesmo ele Ele tá no velho descascado Ele ainda é firme Quem não tem, gente? Um parente que já chega na sua casa Dando pitaco em tudo Pitacos não solicitados, né? Às vezes não precisa nem ser um parente Tudo isso faz estar errado Às vezes não precisa nem ser um parente Pode ser um amigo Pode ser um amigo, né? Muitas amizades são família, inclusive Parte da sua família escolhida E é difícil às vezes Porque realmente, assim Você dá vontade de perguntar Eu te pedi essa opinião? Por acaso eu pedi essa opinião? Pedi? Eu acho que não Eu acho que não pedi Tomar uma aguinha, né? Filtro sujo Aqui, daqui tem que limpar, ó Olha essa poeira aqui, ó Você tem que limpar Nossa senhora E que muitas vezes você não pode dizer nada a respeito Dá vontade de falar assim Ah, você vai resolver pra mim? É Não, então cala a boca Qualquer hora que eu ver que ela tá Ai, não sei o que Eu vou falar, garota Xiii Cale a sua boca Acabou por isso Se você tá disposta a resolver Então você vem aqui e resolve Se não, então assim Não dê a sua opinião Sabe? Aí você vai na casa da pessoa Tá muito pior os problemas A casa despencando E você tem aquelas pessoas da sua família, gente Que saem pra aprontar juntos Pra causar em todos os lugares, né? Aquela família busca até, né? Que não pode se juntar Porque vai ter confusão Vai ter bagunça na certa Essa é a típica família brasileira Para mim, pelo menos Um simples passeio, assim No shopping dessa família, gente Pra comer um sanduichinho ali Comprar umas brusinhas Na loja de departamento Se transformou numa odisseia Por quê? As mulheres da família Começaram a subir, né? Fazer uma gracinha de subir A escada rolante Pelo lado contrário Volta, mãe Volta Volta, mãe A gente gosta de fazer Que a gente sabe que é errado Porque a galera adora Uma coisinha errada, né? Um homem, né? Porque a gente tem tanto crime Mas esse vídeo aqui, gente Que elas caem Eu acho que pra mim O ponto alto É a risada Que tia e avó Que esse menino tem Esse menino tem uma Ele tem uma risada De uma tia e avó De 70 anos Que fumou derby A vida inteira Se liga, hein Elas caídas no chão Se atracando E elas começam a rir Tanto que elas não conseguem Levantar, sabe? Aquele riso Que tira as forças físicas Não, e uma cai em cima Da outra Uma cai em cima da outra O menino aqui, gente O pulmão da gata De centavos, né? O pulmão, assim Da leite gaga Você não pinta, não? Não Que bom Não pinta Pra vocês que são De cidade pequena Ou que tem família Que vem do interior De cidades menores Você provavelmente Vai se identificar Com o fenômeno Que são os shows Em cidade pequena, né, gente? O deleite das prefeituras De cidade pequena Que sempre, né Misteriosamente Conseguem pagar Muitos artistas Pra fazer shows Que normalmente são de graça, né? Especialmente em época De eleição Especialmente em época De eleição, né? A gente, o governo Não faz nada E os moradores Adoram, né, gente? É interessante Que todo mundo sabe Que tem alguma coisa errada Ali Como que a cidade Que tem 10 mil habitantes Traz um show Dos maiores artistas Do Brasil Que acontece, né? É a falta de vergonha É a primeira vez Primeiro ano do prefeito Prefeito Farran Você é vergonhista Um bolo de centímetro Eu tava lá O Gustavo Lima Fazendo show Na cidade Que tem 10 mil habitantes Então Alguma coisa Não tá batendo, né, gente? Alguma coisa Tá errado O show ainda por cima É de graça Então você já imagina, né? Gente, mas assim É tanta tristeza Na vida do brasileiro Que acontece uma coisa dessa O povo pensa Ai, f*** Vou é fritar o c*** Mesmo que comprar uma cerveja E me divertir Essa mulher aqui Já fez um TikTok Gente, eu acho que Exemplo fica perfeitamente Havaio É essa mesma vibe Quantas vezes fui na cidade Em shows na cidade Na minha família A gente quer exatamente Essa energia, sabe? Não apenas a energia Como o look A estética A estética completa A música Os movimentos Que os movimentos são esses Quando ela tira o celular dos peitos também Muito preciso Nossa, o celular dos peitos Pra mim é a cereja do povo Gente, o celular assim Que misteriosamente sai dali Que também já é o quê? Uma tática antifurta Antifurta Não apenas prática Como o antifurto, né? Afinal de contas Você nunca sabe, gente O que pode sair Num show do interior Dos seios De uma mulher dentro de um show Pode sair garrafa de vodka Ih, mas sai tudo Sai maquiagem Sai celular Sai garrafa de vodka Dinheiro Documento Às vezes Tira três garrafas De um mesmo peito Assim como também sempre tem No show do interior Aquele casal Que fica naquela pose Assim, ó Igual aquela foto dos lagartos Se abraçando É a mesma coisa Quem nunca esteve nessa posição Ou já presenceu Se você nunca esteve Meus pêsames Talvez você esteja aí sozinha Mas você vai encontrar alguém Que vai te abraçar dessa forma Sabe? Eu tenho fé Que vai acontecer E você nunca mais Vai se sentir sozinha Na sua vida Também tem famílias Que tem jeitos muito estranhos De demonstrar afeto e carinho De formas tortas Às vezes Mas no fundo tem uma boa intenção Aqui, por exemplo, gente Temos famosos Representando também A família brasileira Com o Popó Falando qual é O apelido carinhoso Que ele tem Com o filho dele Que é gay Popó revela apelido Para o filho Abre aspas Meu viadinho Pra quem não sabe O que é gay Eu também não sei Mas eu sei que é Pra quem não sabe O que é gay Nem eu sei explicar É, gente Assim, pode não ser Da melhor forma, né Assim como o protegeiro Sempre faz Mas, assim Tem um pouco de Boa intenção no fundo Não, eu acho Na verdade Muito legal Do Popó É Ainda mais o Popó, né Que é de um meio super De um esporte super machista Ele ainda tem um filho gay E se orgulhar disso E chamar de meu viadinho Já é muita coisa, né É muita coisa Eu o chamo de viado Porque é meu filho E eu trato como eu quero Carinhosamente Chamo de meu viadinho E aquela coisa toda Eu digo para ele Entre quatro paredes Bote para lascar Senão você vai ser curto Ou seja, a gente ainda Incentiva o filho, né Fala É isso aí, meu filho Vai lá e faz Faz acontecer Seu boxe vai ser na cama Nossa senhora, Matheus Mas já tem aquelas outras pessoas De famílias que às vezes São mais Conservadoras Ou que as condições Ainda não estão Excelentes Para que você saia Do armário Gente, como esse menino aqui Porque esse vídeo já Já mostra, né Que ele ainda está ali Com um certo medo E tem outras pessoas Da família que sabem Já usam isso de piada E usam para chantagear, né Aqui eu não sei se é a prima O irmão dele E outra coisa que eu amo Nesse vídeo, né Que ela está ameaçando Revelar a sexualidade dele Gente, é que esse vídeo Viralizou tanto Que eu imagino que esse vídeo Teve que sair à força Assim, o tanto que eu já vi Esse vídeo na internet Aos montes, aos montes, aos montes Assim, se a família não sabia Ah, você sabia? Não sabia? Agora você está sabendo Agora você sabe Eu amo a cara dele falando maria O pânico, né Gente, olha o pavor Toda pessoa LGBT, gente Sabe o que é sentir na pele Esse pavor aqui Essa expressão facial Quando a barriga já até dá um cu Eu adoro que ela falou isso Com a boca cheia de amora Rápida mudança de expressão E se tem uma coisa que hoje Muita gente tem pavor na família É o famosíssimo grupo de WhatsApp Sim, ele voltou Aquele que é o mais temido De todas as edições do BBB Onde às vezes as pessoas Que você ignorava Agora não tem como mais ignorar Porque além de ver Só nas datas especiais Você agora tem que falar com elas Todos os dias No grupo de família E é por isso, né Que muita gente sai Eu vou pular fora Que eu vou pra casa Muita gente foge Eu, infelizmente, gente Eu amo minha família Nossa, eu amo minha família demais Ai, mas tem limites, né, gente Eu acho que grupo de família Às vezes ultrapassa Assim, sabe Quando tem aquele parente Que você nunca conversa Mas que manda Bom dia três vezes Aí boa tarde, boa noite É corrente Passa pra dez pessoas Senão você vai morrer Sabe Ai, não dá, gente Aí a notícia é de desgraça O tempo inteiro, sabe Pra mim, não Morreu Desculpa Então, pra muita gente A minha reação, gente Quando eu vejo Que eu fui colocado Pela 30ª vez Dentro do grupo de família Eu falo assim Olha, um beijo a todos Não tenho mais WhatsApp Então eu vim aqui Falar pra vocês Que eu tô sem WhatsApp Tá bom Beijinho, tchau, tchau Tá bom Desativei a p*** Não quero mais Chega Jura Tchau, tchau, tchau E conversas que se tem na família Você tem aquela pessoa Que talvez nem seja Uma pessoa Talvez nem seja Seu pai, sua mãe, sua tia Talvez até seu namorado Marido Que responde tudo Da mesma forma Assim como esse pai Gente, que tudo Que ele vai conversar Ele simplesmente pode Copiar e colar No corredor automático Do celular dele Deve ter sempre As mesmas palavras Sempre Sempre já sugerindo Sim Conversas com o meu pai No zap Não importa o que o menino Fala Gente Ok, beleza Ok, beleza Ok, beleza Ok, beleza Ok, beleza Manda a foto do bolo Ok, beleza Até quando não faz sentido Ok, beleza Ele manda ok, beleza Porque teve aqui No dia 2 de 90 de 2021 O filho não tinha dito nada Aí ele falou Ok, beleza, Renan Mas é porque eu acho que Ele tava perguntando Era uma pergunta Aí ele respondeu Beleza E depois ele falou novamente Ok, beleza As três palavras do vocabulário Desse pai Ok, beleza E Renan O resto, gente Não trabalhamos Não comunicamos O vocabulário acaba por aí Eu ia falar errado Que o problema não é Quer dizer, não é sobre O problema Eu adoro também Que muita gente só manda A figurinha da mão assim É, do joinha Nossa, a minha avó tem Um catálogo de figurinhas Assim que toda vez que ela me manda Eu faço mal de rir Ela tem um que é uma unha Super bem feita Assim, aquela unhona Escrito perfeito Tudo que eu mando Minha avó Ela manda essa mão Escrito perfeito E falando de Whatsapp A gente não pode deixar De falar das brigas Que acontecem lá dentro Como essa tia aqui Gente, que está Por um motivo muito específico Gente A Aline, gente Cometeu assim Um abuso Contra a vila dela No Coin Master Pra que, gente? Boa tarde, Aline Tudo bem, minha querida? Olha, eu percebi Que você entrou Pra jogar o Coin Master Tenho acompanhado o seu jogo Tenho visto Que estão bombardeando A sua vila Nunca bombardeei você Já caiu várias vezes pra mim Porque eu tô na vila 209 Tô bem avançada Tenho sempre bilhões e bilhões Aí pra me roubarem à vontade Porque eu tenho muito dinheiro Tenho muitos giros Posso atacar inúmeras vezes Quem eu quiser Mas eu tenho como rotina Atacar só aleatórios Entendeu? Mas não sei porquê Você só me ataca Só me ataca Só me ataca Atacou a fúria dessa tia Ela vai ser expulsa Da família daqui a pouco Porque a tia está tão Ultrajada Ultrajada Você tem aquela pessoa Na sua família Que tá sempre viciada Em joguinhos Eu tenho A minha tia, gente A minha tia A minha tia, ela fala assim Ai Eu tô com uma dor de cabeça Eu não vou conseguir varrer a casa Alguém pode varrer pra mim Porque eu estou passando muito mal Muito mal Aí você vai no quarto dela Gente, ela tá lá rindo Assim, ó Joga do Candy Quest A minha tia é a mesma Em dia Não, e quando o seu primo É, não teve briga Que ela ficou mais chateada Com o filho dela Do que quando ela estava Jogando um joguinho Lá dela de fazenda Nesse joguinho Você fica cuidando Dos animais, das plantas E ela descobriu, gente Que meu primo O filho dela Havia vendido os porcos E tirado ela Da cooperativa Ela quase deserdou ele Já tirou o nome Do menino da herança Eu já tenho outro plano Para pôr as mãos No dinheiro de titia E foi uma discussão Assim, como eu nunca vi Ela tendo com ele antes Ela falou do sério Assim, um menino novinho Na criança Ela falou Você vendeu as minhas galinhas Você vendeu os meus porcos Olha que eu tinha seis Ela começou a contar Um, dois, três Ah não Os porcos estão aqui Henrique Você me tirou da cooperativa Eu estou muito chateada com você Eu estou muito chateada com você A minha mãe está muito triste A minha tia Essa é a tia do Coin Master Porque a minha tia Não descobriu o Coin Master ainda Vai descobrir Vai ficar igual a Jennifer Lopes, gente Indo atrás de todo mundo Que está mexendo com a vila dela Atacando a vila dela Uau, Jennifer Lopes Você atacou a minha vila? Minha vila no Coin Master? Uma vila minha Para ser montada Custa em torno de 200 bilhões Bilhões Uma estrela minha É 11 milhões E você está sempre me atacando Vamos orar diante de Deus Para essas guerras Esses mísseis Tudo de ruim Pelo sangue de Jesus Tem poder Não venha a terceira guerra, meu pai Só que como eu tenho muito giro Muito dinheiro Eu toda hora você me ataque Eu reponho o escudo Mas não sei porque você faz isso Vai evitar problemas Eu removi você, tá bom? O jeito que ela fala, né? Veja só A capacidade de agressividade A capacidade de agressividade A escolha de palavras O vocabulário Porque eu sou level Eu não sei o que Você sabe o que é isso? Você não sabe o que é isso? Não, acho que você não sabe Acho que você não entende Cada ataque que você faz Eu perco 11 bilhões Eu não perco 1 mil 11 mil 11 milhões Eu perco 11 bilhões Como você tá no início do jogo Você deve ter noção Que é ter 11 bilhões Ela mandou um print Isso daqui, ó A Aline tentou atacar sua vila Várias vezes Realmente, Aline Tá difícil defender, né, Aline? Vai atacar sua tia toda hora? Não, e foram muitas vezes seguidas Que a Aline tentou atacar a vila dela Olha só A Aline realmente, assim Travando uma guerra contra a tia Mundo lindo de Jesus Um querendo matar outro cara de dinheiro Vingada, a tia não foi mais A tia... Não, a tia mandou um print Pra deixar claro O senhor está aqui, ó Os registros, tá bom? A poderosa A f*** do Coin Master Não, e depois ela mandou mais, assim, ó Mais prints Da Aline atacando mais ainda a vila dela Ai, tia, tem que compartilhar as vitórias com a família, né? Dá um pouquinho aí Você tá com 11 bilhões E a sua sobrinha sem nada? Dá um pouco pra sua sobrinha Gente, que acúmulo de renda é esse Até no Coin Master, sabe, gente? Não, vamos circunhar a renda Acúmulo de riqueza Acúmulo de riqueza Vamos taxar os mais ricos Nem que seja no Coin Master Chega de corrupção Muda Brasil Provando que, às vezes, até por acaso Formam-se famílias, gente A gente tem aqui um exemplo Do poder de uma loira Com um gay Até mesmo quando vocês não se conhecem, gente Quando juntam uma loira com um gay Eles são capazes de tudo E no dia que eu sentei do lado de uma mulher Desconhecida no avião E fingimos que éramos filho e mãe Para tirar foto E pegar um Instagram do aeromoço Gente, uma gay com uma loira São capazes de dominar o mundo Eles fazem tudo Olha a felicidade da mulher com o menino Eles nem se conheciam Pra tirar foto com o aeromoço Já unindo, tramando coisas E também tem aquelas famílias, gente Que a guerra já é perdida Assim como essa mãe e esse filho Que a guerra já perdeu Eu tenho um tubarão na água Mas o que vai fazer? O que? Não tem como segurar o filho da a** do meu filho Gente, ó, nesse momento Todo mundo fora da água Na praia de São Gonçalinho Por alerta de tubarão Tubarão, ó Ninguém na água Simplesmente só o filho da a** do meu filho Então vou fazer o que? Apenas denunciar É a única coisa que pode ser feita, né? Bom, gente, manda pra gente coisas da sua família Se você se identifica Se algum desses exemplos aqui Tem a energia da sua família Conta pra gente brigas que vocês já tiveram Ou já brigou com a sua tia no Coimaster também Ou na Fazenda Feliz e o que quer que seja Você tem algum parente que precisa aparecer aqui nesse vídeo? Manda pra gente também Manda no nosso e-mail, no nosso Instagram No nosso Twitter Que a gente vai ver E quem sabe a gente exponha a sua família em seguida Aqui no canal também Se você gostou desse vídeo Deixa um gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificações Pra receber vídeos novos Sempre que a gente postar E até o próximo vídeo Tchau!